Bom pessoal, essa galinha amarela da esquerda, ela tá chocando e ela tá com 5 ovos. A pintadinha do lado, ela só tá... era uma franga, ela tá começando a botar agora. Eu acredito que vai ser um dos primeiros ovos dela. E aí na linha da direita não tem nada, até eu olhei hoje de manhã, não tinha ovo, não tinha nada. E a outra eu botei ontem, na verdade ontem eu marquei os ovos que ela tava chocando, que são 5. Pra que se alguma botar fresca eu só saber. Então dessas duas aqui, só a da esquerda, que é a amarelinha ali, essa tá chocando. Então essa é uma das chocas, agora eu vou mostrar a outra. Essa é a última das chocas, é a minha polaquinha do ovo azul. Aí eu botei ela nesse ninho aqui, pra ver se ela tirava alguns pintinhos ainda. E na verdade ela tirou um daqueles dois polaquinhos que eu mostrei por último, já nasceu com essa chocas aqui. Aí eu passei pra outra. Aí nessa aqui tem 3 ovos de... De... Sedosa. E um de ganizé, que tava lá no outro galinheiro. Aí eu tava esperando a sedosa... Entrar no choco, mas ela não entrou. Aí eu trouxe pra cá. E mais 3 ovos dos que tinham um de ganizé no choco. Que nasceu todas essas... Esses pintinhos. E aí eu vou deixar mais uns dias esses 3 ovos, pra ver se nasce algum. Se não nascer, é porque aí os pintinhos estão mortos dentro. Eles estão desenvolvidos assim. Tem um que eu vi, acredito que tá mexendo e ainda vai nascer. Mas os outros dois eu já acho que... Não vi mexer nada, então já estão mortos. Então nessa tem 7 ovos. 4 ovos frescos e 3 que estão prestes a... E aí eu vou me distanciar aqui e mostrar pra vocês como tá o viveiro, onde que eu botei ela pra chocar. Esse é o viveiro. Eu mudei ele um pouco de lugar. Deixa eu voltar aqui. Antes ele tava aqui na lateral da mesa. Aí agora eu botei ele ali. Aí coloquei aquele ninho dentro. E deixei ela machucar, que aí fica um lugar tranquilo. Ela tem água, comida, quando sair ela pode ciscar. Nesse caso nascer a ninhada, eu já posso deixar ela ali com os pintinhos. E aí aqui eu pretendo fazer nessa lateral, essas tabas aqui, tirar uma taba e fazer ninho menores pras ganizé. Que aí eu não preciso entrar lá debaixo do viveiro pra recolher os ovos. E aí é isso aí pessoal. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ir aqui nos comentários. Bom pessoal, só mais... Mostrando mais um pouquinho aqui deles. Acabei de soltar a galinha. E aí em vez de ela ficar lá na grama. Ela vem aqui na brita. E fica ciscando mais essa com aquela outra nanica que eu tenho. Mistura de nagasaki. Já sempre ficaram bastante aqui nessa... Perto da casa, nessa parte da brita aqui. Não sei porquê, mas era só soltar as duas que elas vinham pra cá. E aí... Acabei de soltar ela hoje com os pintinhos e... Veio pra cá também. Tem um escarrado aqui. Já voltou. E aí... Minha galinha tá fazendo festa. Já que eu mostrei uma galinha com os pintinhos fazendo a festa, vou mostrar a outra. Aqui tem um buraco que as cachorras geralmente cavam. E... Sempre tem uma galinha ou outra que vem aqui. E fica se banhando nessa areia ali. Uma areia bem soltinha ali dentro. E essa também. Acabei de soltar. E já veio pra cá. Então esse foi o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. Vou tentar manter vocês atualizados desses ganizés. E... Esperando que nasça mais. Pra sempre selecionar. E conseguir cada vez ganizé mais... Mais bonitinho. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto